A bordo do novo Honda HR-V, esse é um 2024, mas o 25 é praticamente o mesmo carro, ok? Só falando o preço mais uma vez, 165 e 600 é a pedida desse carro, só que depende muito da cor, ok? Coloquei essa câmera aí para ver se eu consigo pegar um ângulo diferente para vocês. E bora para o test drive. Primeira impressão que o Honda causa é a suavidade ao guiar, pessoal. Ele é um carro muito justinho em quesito da suspensão, em quesito do sistema de freios, a direção também dele é bem consistente. Então assim, se você busca um carro bem acertadinho, que você vai acelerar e o carro vai estar firminho, essa é uma boa possibilidade para você, ok? Então qualquer Honda aí basicamente ele vai te servir muito bem nesse quesito e esse aqui não é diferente. Essa versão EXL, abaixo dele tem a EX, depois vieram as versões aí com o motor turbo em si, querendo ou não, é legal. E você viu o rapaz ali tentando entrar na rotatória sem dar seta, quando ele viu que estava errado ele foi para a direita. Enfim, quase 130 cavalos, só voei os 126 cavalos nesse motor 1.5 aspirado e câmbio CVT que simula aí a 7 velocidades. Olha a suspensão, absorve bem. Eu acho que eu passei rápido aqui também, tá, pessoal? Passei bem rápido. Está no modo de condução normal, tem a função eco aqui. Mas eu des... Ah, estava no eco. Agora eu coloquei na função normal, desliguei, tá bom? E deixei tudo ligadinho, os controles aqui, o ar-condicionado está bem potente. Ele está aqui, olha, o carro é bem firme, viu? Muito firme. Enfim, o que chama atenção também na linha Honda é o quesito de nível de segurança, pessoal. Então, ele vai ter aqui seis airbags para todo mundo, os controles de ACC, frenagem, tudo isso é muito importante. O cluster, ele fica bem entre aqui o volante, então você tem todas as informações aqui. A mídia está, olha, vê se vocês vão enxergar daí. Liguei a seta, a câmera do retrovisor direito, ela é acionada, olha só. Viu? Então, olha, estava só no lane change, que é só aqueles toques, três sinalizações aqui, ela para. Nesse caso, eu deixei direto e olha só, ela fica acesa ali, a câmera, tá? Vou acelerar um pouco mais aqui, olha. O carro é firme, viu? O carro é bem firme. Bem firme. Impressionante. Na outra rotatória, eu vou explorar um pouquinho mais. Freio nas quatro rodas. Assenta bem o carro, tá? O SUV, ele tem um detalhe que, assim, como ele é um carro mais pesado, então você tem que tomar cuidado com isso. Todo SUV, né? Se você pressionar muito o freio, ele pode fadigar, isso é padrão. E aí vai uma dica, galera, vai uma dica. Quando nós estamos andando na cidade, geralmente, a frenagem nossa, ela é progressiva. Vamos ver se ela vai explorar aqui. Ela é progressiva. Quando nós estamos acelerando para a performance, a gente faz aquela frenagem mais forte, né? A gente dá aquela pisada forte no freio para não ter o problema do freio fadigar. Então, vocês viram o câmbio CVT? Ele dá aquela honrada mais forte no início, só que depois que ele atinge a velocidade que nós queremos, ele assenta, né? O RPM baixa um pouquinho e o seu motor aspirado também. E aí equilibra tudo. Mas, galera, olha só a estabilidade do carro. Muito boa, tá? Nossa trajetória. Vamos entrar aqui na rotatória mais forte, ó. É que assim, ele é um surco compacto, né, pessoal? Olha a frenagem. Vocês viram aqui o sistema de aviso de frenagem? Os piscas, ele é uma pulsa mais rápido, né? Ó, vou tentar acelerar um pouco mais aqui, ó. Descontroles acionando ali o sistema de tração e estabilidade. O carro é muito firme, cara. É um SUV, né? Mas muito firme. Você sente bastante a suspensão trabalhar. Bom que ele não é aquele carro pesadão. Olha só. Ô, mas isso é bom. Então, assim, ó. Legal, super aprovado. Aí nessa versão, né? A arte digital. O sistema todo aqui de descida controlada. A botão partida por botão. Carregador do celular por indução. Enquanto eu estou gravando aqui pra vocês, ó. Na câmera, o meu celular está fazendo a reposição da bateria. Aqui, ó. Tá carregando, né? Então, isso é muito bom, galera. Sistema de modo de economia, como eu falei. O brake hold. Chegou no farol, pisou o freio. Aqui, com o carro no drive. Ele vai segurar o carro. Seja pra subir, seja pra descer. Então, muito legal. Muito legal, realmente, tá? Bom, chegando no nosso destino final. A única coisa que eu posso falar pra vocês. É que o carro está aprovado. E se você tem curiosidade de conhecer esse carro, dá um pulinho aqui na Honda Codif. A loja é sensacional. Tem todos os carros do estoque pra vocês. Então, você vai ficar muito bem amparado aí de atendimento. Beleza? Vamos para algumas considerações finais muito importantes aqui que você tem que levar em consideração. Ok?